Penso quando penso em você Se só eu te vejo assim Se gosto de quem gosta de mim Tento quando tento não pensar Fazer algo pra esquecer Esse seu jeito lindo de ser Me devora, me consome Quando sumi eu fico louco a procurar Vou na sombra, mergulho na escuridão E sem aviso você volta pra me iluminar Pois só você tem esse poder Só você faz meu dia amanhecer Só você faz minha estrela brilhar no céu Vem a cor da minha alma me acalmar Penso quando penso em você Se só eu te vejo assim Se gosto de quem gosta de mim Tento quando tento não pensar Me devora, me consome Quando sumi eu fico louco a procurar Vou na sombra, mergulho na escuridão E sem aviso você volta pra me iluminar Pois só você tem esse poder Só você faz meu dia amanhecer Só você faz minha estrela brilhar no céu Só você faz minha estrela brilhar no céu Vem a cor da minha alma me acalmar Só você faz minha estrela brilhar no céu Vem a cor da minha alma me acalmar Boa noite